Boa sorte para o Thiago e boa sorte também para a Gabriela Ribeiro, outra estreante do fim de semana, assumindo aí, começando a participar da apresentação do Globo Esporte. Gabriela, boa tarde para você, muito sucesso para ti, obrigado pela sua participação, uma honra ter você participando aqui do SP1. Quais são os destaques dessa edição de hoje do GE então, hein? Que isso, Turcia, a honra é toda minha, é um prazer muito grande estar aqui no GE, a partir de agora também no estúdio, né, estou sempre só na reportagem. Hoje a gente vai falar bastante sobre o Campeonato Paulista, o Lucas Lima deu uma entrevista coletiva ontem, e ele falou sobre essa história do Palmeiras jogar às vezes com um time misto, amanhã o time enfrenta a Ferroviária com transmissão aqui na tela da Globo, e no GE também a gente vai ver uma reportagem super especial sobre as mulheres que comandam o esporte nos Estados Unidos. Elas estão sempre nos bastidores, mas têm as principais posições de comando, uma história muito legal. E olha só, também tem uma imagem incrível que dá muita esperança para a gente, que é o Galvão Bueno tomando vacina. A gente vai ver o recadinho que ele mandou nas redes sociais também, Turcia, daqui a pouquinho. Legal, Gabriela, muito obrigado então. O Globo Esporte começa logo depois do SPTV. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só ir lá no Globoplay. SP1 está acabando por aqui, a gente se vê logo mais no SP2. Boa tarde para você. Boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto